Boa noite tio Chico, boa noite pessoal da live. Eu sou Cauã Eduardo, eu tenho 18 anos e moro em Cuiabá, Mato Grosso. Tio Chico, é uma dúvida que eu queria que você me sanasse, tentasse, no caso se não consegui tudo bem, pra cima. Seguinte, acabei de fazer 18 anos, fiz dia 6 de julho, no mesmo dia já dei entrada na minha CNH. Beleza, fiz o teste psicotécnico, passei, fui na parte do oftalmologista, passei também, porém, eu sou portador de uma deficiência. Eu tenho visão monocular, certo? Eu tenho visão monocular. Consiste em que eu enxergo 100% com o olho esquerdo e tipo assim, eu tenho 5% da visão do olho direito. É tudo embaçado, mas a minha visão periférica, com o olho direito, eu enxergo tudo embaçado. Só que 100% com o olho esquerdo, acho que deu pra entender. Sim. Beleza. Porém, tem um ponto. A doutora falou que eu tenho que usar um capacete especial que tenha uma ampla visão. E aí, eu não sei que capacete que eu vou. Se eu vou com um capacete aberto, sem a queixeira, se eu vou com um capacete escamoteável, que eu consiga levantar a queixeira, certo? Eu não sei porque eu gosto de andar de moto, eu quero andar de moto, eu vou ter minha moto, assim que eu tirar a minha CNH, eu vou comprar minha moto. Então, tipo assim, será que o senhor consegue me dar um norte? Claro que eu consigo. Se eu conseguir, muito obrigado. Live ótima, como sempre. Vai começar, ainda não começou. Vamos pra cima. Bora, Cauã. Peraí, tem mais um áudio aqui. Tá aí, tio Chico. O que me enviou, não, perdão. O que tá no site do Detran, entendeu? Isso vai tá na minha CNH, quando eu passar, vai tá escrito isso, que eu tenho visão monocular e que eu tenho que usar um capacete especial. Então, tipo assim, se por um acaso eu estiver andando, parar numa blitz, eu tenho que tá com o meu capacete especial. Sim. Entendeu? Só que eu tenho muito medo de andar com um capacete sem queixeira. Porque, cara, se eu cair, vou de queixo no chão, eu tô ferrado, né? Entendeu? Vai dar zero, é como o senhor disse. Então, tipo assim, é complexo. É complexo. Se o senhor puder me ajudar aí, eu vou ficar agradecido demais. Valeu, boa noite pra geral aí. Rapaz, você vê que essa mulher, essa médica, essa profissional, ela não sabe nem o que ela tá falando, né? Ela fala um negócio, capacete especial, olha. Como é que fala um negócio desse? É um jovem desse, de 18 anos. Como é que fala uma merda dessa? Profissionais, por favor, pelo amor de Deus, busque a informação. Não passe a informação pra um jovem desse. Olha a confusão que vocês passam pra um jovem desse. Um menino de 18 anos tá pensando que capacete escamoteável é um capacete. Obviamente que, Caô, você não tem obrigação de saber, tá? Você tá com dúvida porque botaram dúvida. Você é infeliz, botou dúvida na sua cabeça, menino. Então relaxa, tá bom? Vou te ajudar totalmente. O que eu tô te dizendo aqui é a verdade, tá? Porque essa profissional não sabe nem o que tá falando, tá? Estúpida, tá? Profissional de saúde ainda falando uma merda dessa. Ainda faz, ainda trabalha com esse tipo de... Que loucura, velho, que loucura. Meu Deus do céu. Capacete especial. Cauã, não tem capacete especial. É um capacete fechado, normal. Esse capacete aqui, ó. Normal. Você vai pegar um capacete desse, normal. Esse aqui, ó. Tá vendo? Capacete fechado, que tem uma viseira. Pronto, acabou. Esse é o capacete. Capacete escamoteável é um capacete normal. Você não vai usar capacete aberto. Você não vai usar capacete escamoteável com a frente levantada. É multa. Não pode. Não pode. Capacete é só com a frente baixa. Se for capacete escamoteável, você parou a moto, levanta o capacete. Beleza. Rodou com a moto? Antes fecha o capacete. Trava o capacete e vai rodar com a moto. Se circular com o capacete levantado, multa. Tá? E é multa grave. Multa braba. Não faz isso. Capacete normal não é o capacete aberto. Porque o capacete aberto, ele é inseguro. Então, lindão. Capacete normal, full face, com a viseira. Mas fica tranquilo. Tranquilo. Compre um capacete normal, fechado, viseira normal. Não existe capacete especial. Só se for na cabeça dessa senhora. Tá bom? Não tem capacete especial. Só se for capacete da ideia dela. Tá bom? Você é uma pessoa que trabalha com isso, velho. Pelo amor de Deus. E aí você... Provavelmente você tem alguma... Orientação pra usar lentes corretivas. Tá bom, Cauã? E aí você vai comprar um capacete que tenha... Aí pra você ter mais conforto. Que tenha uma canaleta pra você colocar teu óculos. Tá bom? Esse capacete da Mormai e outros tem um íconezinho de óculos. Aquele ícone do óculos é pra dizer que ele tem... Ele está pronto pra receber lentes corretivas. Ou seja, com o capacete você vai poder botar o óculos corretivo. E vai se sentir confortável, não apertado. Então hoje existem capacetes como o da Mormai, o M1. Que eles tem lá um íconezinho de óculos. Ali você vai poder botar teu óculos. De boa. Como você tem visão monocular, você provavelmente vai ter que usar uma lente corretiva. Então use lente corretiva, capacete fechado. Pode ser o escamonteável, mas com a frente baixa, travada. Todo mundo que usar capacete esquamonteável tem que fechar o capacete e travar o capacete. Tá bom? E nunca pilotar com viseira levantada. Sempre viseira baixa. Mas capacete normal, lindão. Não tem capacete especial. Não existe isso. Tá bom? Essa senhora lhe informou errado. Não tem capacete especial. Mesmo você com visão monocular. Eu conheço pessoas com visão monocular. Pilotam normalmente. Mas esse negócio de capacete especial pra quem tem visão monocular, isso não existe. É capacete normal mesmo. Lembre-se, a viseira é cristal, tá? Não compra viseira fumê, nada disso não, tá? Viseira cristal mesmo. Essa normal, viseira normal. E seja feliz. Tá bom, lindão? Um beijo, viu? Cauã. E profissionais aí, vocês que fazem os testes médicos, vocês profissionais, se informem melhor. Quando vocês estiverem falando com motociclistas, não cometam essa loucura de falar pra um menino de 18 anos que é um capacete especial. Procurem se informar o que é capacete, antes de vocês falarem uma abobrinha dessas. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso?